Quero saudar os irmãos e irmãs que nos acompanham pela Igreja na Mídia, pelo Facebook aqui da nossa Catedral Santana e quero saudar também os irmãos e irmãs que estão aqui na Catedral de Santana de Mogi das Cruzes. De modo especial saudar ao caríssimo Paroco, padre Cláudio, aos caríssimos Vigários, padre Ézio, padre Lauro, aos diáconos aqui presentes, irmãos e irmãs, a religiosa aqui presente também. E que alegria celebrarmos a ceia do Senhor nesta Eucaristia que rememora aquela última ceia de nosso Senhor, última ceia judaica de nosso Senhor. E primeira ceia cristã, Eucaristia e por isso nesta noite, na quinta-feira santa, nós celebramos a Eucaristia revivendo aquele momento de Jesus com seus apóstolos, momento em que se dá a instituição da Eucaristia e do sacerdócio. A Eucaristia, através do pão e do vinho e das palavras do Senhor, tomai, comei, é meu corpo, tomai, bebei, é meu sangue. A Eucaristia, presença real do Senhor na transubstanciação do pão e do vinho e também do sacerdócio, porque Cristo era naquele momento, se manifesta naquele momento como verdadeiro sacerdote, sacerdote do Pai, aquele que faz de fato a ligação sagrada entre a terra e o céu, entre a humanidade e a divindade, entre a humanidade e Deus. E ele, sumo sacerdote, diz aos apóstolos, ordena a eles, fazei isto em memória de mim. E é assim que nós repetimos, toda vez que comemos deste pão, toda vez que bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Pois bem, esta passagem a qual estou me referindo, nem foi a passagem do Evangelho, nem da primeira leitura, que é lá do Êxodo, mas foi a passagem da segunda leitura da Carta de São Paulo aos Coríntios, esta passagem sobre a Eucaristia. Do Evangelho, nós ouvimos a passagem, o relato do Lava Pés. E na primeira leitura do Êxodo, ouvimos o relato da preparação da Páscoa Antiga, da Páscoa dos Judeus. Três textos que parecem diferentes, mas que estão completamente relacionados, apresentando diversos e diferentes aspectos da Páscoa, cujo tríduo pascal estamos iniciando. Hoje, a primeira noite do tríduo pascal, a instituição da Eucaristia, amanhã, a celebração da Paixão do Senhor, às três horas da tarde, que é o horário em que Nosso Senhor expirou, deu a vida, deu o último suspiro na cruz e, no sábado, a Vigília Pascal. É certo que, este ano, estamos celebrando a liturgia, tudo o que é a liturgia oficial da Igreja, isso tudo que eu acabei de dizer, sem, no entanto, celebrarmos, repetirmos os gestos simbólicos e as devoções, como o Lava Pés, que acontece nesta noite, da mesma forma que Cristo lavou os pés dos doze apóstolos, a Igreja, nesta noite, repete o gesto, através deste símbolo, em que o presidente da celebração, lava os pés de doze pessoas, representando os apóstolos de Jesus e representando a comunidade reunida. Este gesto, por motivos que todos sabemos não estamos realizando, como também, a procissão, na sexta-feira santa, amanhã, como também, na cerimônia das três horas, o gesto do beijo da cruz, são estes gestos devocionais, alguns que fazem parte da própria celebração, e outros, como a procissão, que fazem parte do devocionário, pois bem, mas é o tríduo pascal que estamos celebrando, é a Páscoa do Senhor que estamos celebrando, e eu dizia que cada uma das leituras de hoje, traz um aspecto da Páscoa, na primeira leitura do livro do Êxodo, como eu dizia, a preparação para a passagem do Mar Vermelho, vamos ouvir esta leitura no próximo sábado, na Vigília, passagem do Mar Vermelho, passagem, significa Páscoa, ou Páscoa que significa passagem, aquela passagem significou a libertação para o povo de Israel, o povo de Deus, que estava escravo no Egito, e a leitura de hoje, é a leitura da preparação, Deus dizendo, cada família tome um cordeiro, deixa esse cordeiro amarrado, que daqui a alguns dias, eu vou passar, e antes devem, e vocês vão sair, vão atravessar, vão realizar a Páscoa, vão se libertar, mas antes devem, fazer a refeição, se alimentando, da carne deste cordeiro, sinalizando com o sangue as portas, para que, através deste sangue, os filhos dos hebreus sejam preservados, pois bem, a Páscoa antiga, traz este elemento, de que Páscoa é passagem da escravidão, para a liberdade, para a libertação, o aspecto histórico da Páscoa, e de fato, naquela preparação, Deus já indica, os elementos que prefiguram, a ceia pascal de Jesus, e a Eucaristia, porque se fala do cordeiro, da carne do cordeiro, do sangue do cordeiro, e dos pães ázimos, tudo o que evoca a Eucaristia, o pão partido, que é o meu corpo, que é a minha carne, diz o Senhor, o vinho, que é o meu sangue, diz o Senhor, e a vida entregue a passagem do Cristo, então, a primeira leitura do Antigo Testamento, liga a Páscoa antiga, a nova Páscoa, a Páscoa da antiga aliança, com a Páscoa da nova aliança, Jesus participa das duas, ele foi celebrar a última antiga, e celebrou a primeira nova, da nova e eterna aliança, este é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, pois bem, se lá, no Antigo Testamento, é este aspecto histórico de Deus, que guia o seu povo, e liberta o seu povo, no Novo Testamento, com a ceia do Cristo, é a atualização, da antiga Páscoa, para a nova, da antiga aliança para a nova, com o sangue do Cristo, porque quando ele diz, tomando cálice, este é meu sangue derramado por vós, este é meu corpo dado por vós, ele não estava fazendo simplesmente, falando simplesmente de um exemplo, de uma imagem, não, durante toda a sua vida, passou a vida fazendo o bem, dizem os atos dos apóstolos, já tinha até então, gastado a sua vida, pelo reino de Deus, para a mensagem, que o Pai, o encarregara de transmitir a humanidade, que era a mensagem do reino, mensagem de salvação, e mais, no dia seguinte, aquilo que sacramentalmente, ele realizou, realizou com a própria vida, entregando o seu corpo, derramando o seu sangue, e aí, a perenidade, e a força, e a centralidade, da Eucaristia, e também do sacerdócio, mas, como eu dizia, o evangelho, é o evangelho, do lavar os pés, do lava-pés, este gesto, tão simples, tão claro, tão contundente, de Jesus, gesto, pelo qual, ninguém tem dúvida, de entender, de entender, que se trata, de um gesto, de profunda, humildade, e o ensinamento, acerca, do serviço, e onde está, a Páscoa, e onde está, a Eucaristia, era a hora, diz o início, a hora, chegada, do Cristo, a hora, de passar, de fazer, a passagem, deste mundo, para, o Pai, de fazer, a sua Páscoa, e de nos conduzirmos, e por isso, deixou, o memorial da Eucaristia, para, para, conduzirmos, também, a esta, mesma, Páscoa, e, vai, deixar, esta, grande, lição, de que, a Eucaristia, ela, tem, o seu sentido, maior, no, amor, dei-vos, um mandamento, amai-vos, uns aos outros, como eu, vos amei, amai, também, vós, como eu, vos, lavei, os pés, lavai, igualmente, vós, os pés, uns, dos outros, não, há, Eucaristia, não, há, Santa Ceia, não, há, Sacerdócio, sem, todo, o fundamento, da história, antiga, da, salvação, não, há, Eucaristia, não, há, Sacerdócio, Santa Ceia, sem, o, prolongamento, na, caridade, o, prolongamento, no, amor, no, testemunho, de, doação, ao, próximo, chegando, a, sua, hora, chegando, a, sua, Páscoa, tendo, amado, os, que, estavam, no, mundo, amou-os, até, o, fim, até, aquele, momento, e, no, momento, crucial, do, dia, seguinte, da, sexta-feira, e, daí, através, da, ressurreição, para, sempre, vida, doada, pela, salvação, em, resgate, de, muitos, pela, salvação, de, todos, e, é, assim, que, a, palavra, de, Deus, hoje, de, modo, tão, rico, tão, abrangente, forte, nos, ensina, o, valor, maior, o, amor, maior, o, lava-pés, lavar o corpo, lavar os pés, o, texto, nos, fala, e, Papa Bento, 16, faz, uma, analogia, do, lavar o corpo, com, o, batismo, e, do, lavar os pés, com, a, confissão, são, sempre, os, sacramentos, da, igreja, que, encontram, fundamento, e, centralidade, em, torno, do, sacramento, da, e, e, caristia, iniciando, este, trido, pascal, antes, de, tudo, coloquemos-nos, em, atitude, de, adoração, a, Deus, em, adoração, ao, Cristo, que, se, faz, presente, pão, da, vida, cálice, da, salvação, proponhamos-nos, a, seguir, os, passos, do, calvário, no, dia, de, amanhã, celebrar, a, vitória, da, ressurreição, e, sobretudo, testemunhar, que, este, gesto, e, esta, mensagem, do, lava-pés, ecoe, sempre, em, nossos, ouvidos, e, quem dera, ecoe, em, cada, eucaristia, que, celebrarmos, ao, pensarmos, se, celebrei, a, eucaristia, se, comunguei, do, corpo, e, do, sangue, do, Senhor, saio, para, lavar, os, pés, dos, meus, irmãos, das, minhas, irmãs, e, daqueles, que, de, modo, especial, necessitam, deste, acolhimento, da, palavra, da, presença, de, Deus, presença, do, Senhor, na, eucaristia, presença, do, Senhor, na, nossa, vida, amém.